Fala galera, fala galera, fala galera, para com essa porra! Começando mais um vídeo de moda alternativa nesse canal, e eu vou falar de um assunto que eu tô querendo falar há muito tempo já, que é a pergunta que não quer calar, se homem pode usar roupa de mulher ou não. Roupa de mulher não, roupa feminina, que é o que a galera fala. Pode isso produção, pode? Tá liberado produção? Homem usa roupa feminina? Welcome to my jungle com a produção, e vamos decidir e discutir se homem pode mesmo usar roupa feminina ou não. Bora gente! A questão é a seguinte, a gente sempre fica olhando ali na loja, quando a gente vai procurar uma roupa, nós homens por exemplo, entra na sessão masculina, não tem nada, você fica enjoado cara, é mesmo a camisetinha, é sem graça. Aí eu comecei a brisar na sessão feminina, falei, mano, você não tem aqui, o que tem aqui então? Aí eu ia pra sessão feminina, ficava olhando, falava, mano, que estampa da hora. Falei, meu, será que serve? Aí é aquela questão, né, tem o GG? Porque, mano, eu tenho, pelo menos eu tenho um 8x4. Às vezes nem o G me serve, dependendo da modelagem. Fui lá, peguei, provei, e mano, tem muita coisa que fica boa sim no corpo. E foi aí que eu comecei, nos brechós, nos garimpos, a dar uma olhada em roupa feminina, porque eu acho que dá sim pra gente usar. Eu dividi mais ou menos em peças, mostrar pra vocês situações que eu usei, peças femininas e que deu muito certo. E eu queria começar falando de calça. Pra você aí que não acha calça da hora, meu, puta que eu... Oi! Só tem aquelas calças, jeanszinho simples, um jeans preto, um jeans marrom. Meu, eu queria umas calças loucas. Fita esta calça aqui, que eu comprei na Ratier, pra ir pro Festival da Dead. Que é uma calça zica, diferentona. O único problema que eu tive que tomar cuidado é o cavalo, porque vocês lembram que a calça feminina, ela tem o cavalo um pouco mais alto. Então, dependendo, você vai ficar com a pata de camelo entuchada ali assim, ó, e não vai ficar legal. Mas essa calça tem o cavalo aí, ó, vocês podem ver, um pouco mais baixo, então eu consigo usar ela até a cintura alta e fica show de bola. Teve mina que me perguntou dessa calça, teve homem que me perguntou dessa calça. E, cara, ela serve pra todo mundo, ela é muito foda. Outro tipo de calça são as calças tailandesas. Vocês veem que eu uso pra caralho, porque eu curto muito. E esse tipo de calça, tanto homem quanto mulher usa. Olha nessa foto, eu e minha mãe na foto. Onde minha mãe roubou todas as minhas calças. Ela roubou três calças minhas e serve nela, de um metro e meio, uma mulher. É o tipo de estampa da cultura deles, é confortável pra caralho. E é tipo vibes, é good vibes, é natureza. É toda essa coisa gostosa que a Tailândia transmite. É o primeiro vídeo que eu tenho roteiro, cara. Vocês estão me sentindo muito, youtuber, eu tenho até roteiro. Eu não te perguntei! Jaqueta. Olha essa jaqueta feminina, que eu vou desmistificar essa coisa de que homem não pode usar rosa e tem determinadas cores de homem e de mulher. Olha essa jaqueta aqui, velho. Essa jaqueta é zica, rosa com roxo. Ela é ferrada, ela é feminina. Só que eu tava usando ela num trabalho. Style de trabalho botou eu pra usar. Eu compraria fácil, eu tava muito atrás dessa jaqueta. Só que eu não consegui achar ela, que é de brechó. Esse aqui é um dos meus favoritos, cara. Saia ou cute. Tem uma bagatela de gente, agora Bruno Gagliasso usando saia, não sei o que. Eu acho isso fantástico. Eu acho que todo mundo tem que usar o que sente bem. Eu curto muito cute. Eu acho que combina muito comigo essa vibe Axl Rose que eu metia. Aqui ó, Lollapalooza. Não, mentira. Rock in Rio, cara. Só que eu também usei no Lola. Porque o meu cute é tão da hora, que eu usei em dois festivais. Tô nem aí, repeti mesmo. E aí eu uso o quê? Uma regatona, capochete, wallstar, a meiona, a canela. É uma vibe muito da hora. Pra você aí que tá assim, ah, vai ficar feminino. Não fica, cara. Coloca a sua identidade. Relaxa acessórios. Quer fugir daquela coisa de pulseirinha de couro, aquele cordãozinho simples. Tipo, sempre a mesma coisa. Eu sempre vou na Forever 21 e vou na parte de acessório. Porque tem um monte de parada que dá pra comprar. Nessa foto aqui ó, por exemplo, que é uma foto, uma das fotos mais ricas que eu tenho na vida. O Capixó Ayara, minha brother do Brechó, ajudou eu a emendar três colares um no outro. Pra formar esse colarzão de cigano. Porque cara, não existe uma coisa que você não vai conseguir comprar um colar desse. Então eu peguei três colares femininos e juntei um no outro. Cria, não tem essa coisa de engessada. Vou comprar um acessóriozinho e vou na parte masculina. Ou não sei o quê e vou comprar um cordãozinho meio bosta. Se você quer uma parada diferente, quer meter uma estileira. Cara, vai no feminino, compra, cria, monta. E se você prestar atenção ó, volta a foto aí ó. Nessa foto eu tô com uma camisa feminina. Que a Ayara do Capixó chegou em casa, na hora da gente montar o look. Eu falei, Ayara, tira a camiseta, tira essa camisa que eu vou usar. Aí já decidi. Ela falou, mano, mas eu tô usando, tá sujo, tá com sovaca. Falei, passa, passa aí que eu vou usar, velho. Vai ser essa. Vestidos e regatas, que tá muito próximo os dois. Muitas das coisas eram vestidos. Juro pra você, olha essa foto aqui, olha. Juro, presta atenção. Nessa foto eu tô com um regatão da Adidas. Louco. Lá em Brasicaba a galera falava isso, pra você ter noção. Que é a cidade mais coxa, que é a cidade que eu nasci. Fui lá na loja, olhei e falei, caramba, que da hora. Só que tinha umas manguinhas bem femininas. Aí eu olhei pro cara, olhei. Eu falei, meu, e se eu cortar isso aqui? O cara falou, mano, se badai vai ficar louco, hein. Comprei, cheguei em casa. O tecido era fininho. Passei a tesoura aqui, passei a tesoura aqui. Virou um regatão. Como era vestido, era compridão. Fica regatão, eu sou alto. Bingo, ficou sensacional. Eu já fiz isso com várias coisas. Eu acho que tem uma aqui, ó. Esse exemplo de regatão, vestidão da Adidas, eu e minha avó. Mano, olha a minha avó com a minha regata. Mas eu uso de regata e minha avó tá usando de vestido. Pensa, botei na minha avó, velho. Ela adorou, mano, ela queria pegar pra ela. É muito sensacional. Principalmente com a Adidas, que é uma marca que eu amo e que eu trabalho pra caralho. Eu acho muito foda. Então, se você quer um regatão, quer um vestido, customiza. Curtou a manga, um vestido, vira uma regata, cara. Bingo, sensacional, mano. Eu quero encerrar este vídeo com um desfile que foi muito zica. Foi um dos estiles mais daoras que eu fiz na minha vida. Foi no Rio de Janeiro. Esta foto maravilhosa. Onde eu desfilei com uma menina, que é amiga minha, loira. Que tinha o mesmo cabelo que eu na época. E a gente desfilou lado a lado com a mesma roupa. Eu nunca desfilei lado a lado com alguém e nem com a mesma roupa. E ficou muito foda. Porque a gente tá com a mesma camisa de seda, a mesma calça. E a gente tá igual, andando igual, com o cabelo igual. Tava muito show. A galera pirou. O intuito desse vídeo é mostrar pra vocês que dá pro homem usar roupa feminina. E também a mulher usar roupa masculina. Tem muita mulher usando roupa masculina. E eu acho isso show. Eu me amarro. Fica a dica aí. E eu quero que vocês deixem nos comentários ou no direct do meu Instagram. As roupas que vocês usam, que são femininas. Ou as meninas que usam roupa masculina. E manda no direct que eu quero ver. E eu vou dar uma compartilhada aí, vou comentar e a gente entra num debate aí. Espero que vocês tenham gostado. E eu quero fazer mais vídeos desses pra vocês que eu acho que ficou show. Tô gostando desse vídeo, hein, gente. Beijo do tio e vamos nessa.